Bom, depois de exaustivas reuniões no Hospital dos Humanos de Deus, a direção do sindicato consegue fechar um acordo coletivo, que a gente vem tentando fechar desde a data base, 1º de abril. Ficou o seguinte, 8,42 de reajuste para todo o trabalhador do HSJD, sendo que os trabalhadores que recebem o salário mínimo não vão ter os 8,42, porém vai ter um abono que vai ser acrescentado ao salário de 3,62%. E esses valores, todos esses valores, o ticket, vão ser pagos retroativo 1º de abril, sendo que o primeiro pagamento começa agora em agosto. Então, a partir de agosto...